Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu, meu personagem, se rendendo aqui a vocês e pedindo aquele like cara, com emoção, aqui a ânimo, tamo junto aí. Já sabe, já mete o dedo do like, apoia a série, tamo junto, é nóis e mano, é o seguinte, pessoal vem aqui, mano, pra mim metralha, tu não abriu mais o servidor do PC, o que que tá acontecendo? Aí resolvi tá abrindo hoje pra vocês, tá? Estamos ainda, deixa eu ver aqui se tá PVP, PVE, nem sei cara como é que tá a situação desse servidor, tá? Mas vamos lá, deixa eu ver aqui, PVE, fogo amigo, ah tá, PVE por enquanto né? Aquelas mesmas regrinhas de sempre, tio metralha, PVP vai ter? Vai ter sim cara, mas vou esperar a galera crescer. Um dia antes de liberar o PVP, eu faço um vídeo falando ó, PVP tal dia, assim, assim, assado, tá liberado, beleza? Aí podem se matar. Então o que que eu quero fazer pra vocês agora galera? Eu quero dar uma melhorada na situação do canal, eu quero começar a trazer vários tipos de coisas diferentes, né? Uma delas é o servidor aqui que eu vou tentar deixar 24 horas, pelo menos uns 2, 3 dias pra ver como é que comporta o PC. As minhas atividades no meu PC, eu tenho aqui por exemplo, eu tô hosteando por esse nick aqui cara, deixa eu ver aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu tô hosteando por esse aqui ó, tio metralha. O que que eu faço? Eu venho aqui participar e entrar no jogo, adiciono ele como amigo e vou entrar de boa. Por quê? Porque ele tá naquele sistema Play Anywhere. Aonde eu consigo estar hosteando o servidor pelo PC. Lembrando que nenhum sistema até hoje conseguiu suportar mais do que 50 players no Play Anywhere. Disseram pra mim que quanto melhor o PC, mais players conseguem suportar. Então quer dizer, automaticamente se você tiver um PC bom, você vai conseguir tacar 50, 60 players. E mano, dá uma olhada nos detalhes gráficos aí e sem lag cara. Estamos aqui ó, com 11, 12 milissegundos. Quer dizer, o ping do servidor tá excelente. Lembrando que esse servidor aqui não terá muitas regras. As únicas regras que eu quero é que respeitem os players, tá? E não peguem e começam a pegar o pessoal pela pata. Porque aqui tá habilitado pegar o pessoal pela pata, aqui pelos bichos voadores. Se começar isso daí, infelizmente eu vou ter que banir o player. Mas do resto, cara, entrou PVP, PVE e tal, essas coisas. O bicho vai... vamos fazer pra se divertir. Eu sei que a galera aí, muitos de vocês aí, às vezes falam assim. Ô metralha, mas o servidor aí, você coloca muita regra. Então por isso que eu tô evitando colocar regras demais. Então a gente vai fazer o possível e o impossível para fazer com que o servidor vá para frente, tá? Então vamos colocar aqui alguns itens e já vamos começar. Isso daqui eu vou tentar fazer uma série longa com vocês, tá? Mô louco metralha, sério? Sério, cara. Vou tentar fazer uma série muito longa com vocês. Deixa eu aumentar aqui comida. Aumentar um pouquinho mais a água. Vou aumentar o peso mais um clique. E vou colocar tudo dano de combate agora. Depois que recuperar minha vida, eu vou e coloco mais coisas. Deixa eu mudar para a primeira pessoa aqui. Muitas pessoas falam, metralha, muda para a primeira pessoa, metralha. Nossa, essa câmera dá enjoo para mim, cara. E eu tenho que... E eu já tenho um lugar que eu gosto de fazer base. Vocês já devem saber o que quer. Quem acompanha o canal do Tio Metralha já sabe aonde eu vou fazer minha base, né? E eu quero fazer a base aí de boa com vocês. Só que para mim atravessar ali não vai ser tão simples assim, né, cara? Não vai ser tão simples assim. Vamos lá. Eu espero que vocês respeitem aí. Eu aí estou tentando fazer o máximo para vocês jogarem, cara. Meu Deus do céu. O pessoal às vezes fica bravo. Tu não mantém o server e depois já fecha, não sei o quê. Cara, é muito complicado, cara. Quando cai, quando fecha, às vezes. Às vezes falta de energia. Falta internet, cara. Sim, internet não é para sempre, cara. A internet tem as osciladas dela braba que chega a derrubar tudo, né? Então, basicamente, o que eu quero passar... Vamos, vamos. Pula, pula. Não, isso. Eu não vou subir aqui, cara. Aqui eu vou. Sabia? Aqui eu subo. Então. E então a internet, ela acaba oscilando, caindo, tendo problemas, né? E então a gente acaba ficando triste com isso. Pô, Metralha, sério? Tu fica triste? Eu vim com triste pra caralho, velho. Mano, você não sabe o quanto. Eu não estou zoando não, cara. Eu estou falando sério, porque... Mano, você acha que eu gosto de ficar... Nossa, mano. Dá uma olhada ali embaixo no mar. Espero que aqueles bichos não venham aqui, né, mano? Temos uma caverna aqui. Eu espero que esses bichos não venham aqui, cara. Primeiramente, eu vou ter que fazer um barco, né? Pra mim estar atravessando. Eu não vou conseguir atravessar nadando, velho. Não vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vou sair daqui. Vou sair daqui. Boa, cai. Deixa eu ver aqui. Vou pegar os itens aqui. Vamos começar aqui. E agora, mano, eu preciso atravessar pra lá, mano. Eu preciso atravessar pra lá. Vamos ver aqui. Eu vou fazer as picaretas, fazer os itens que a gente necessita. Já tô com 34 levels, cara. Eu já vou aumentar minha vida aqui. Vou deixar minha vida com mil. Aqui. Água. Peso. Mil de dano. Velocidade. Habilidade de crafting. Que isso, cara? Houve rapper passando aqui. Não passa assim não, cara. Eu tenho... Olha. Fala pra você, mano. A gente tá numa situação aqui, nesse servidor aqui. Dá uma olhada aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu liberar aqui alguns itens pra gente já tá... Opa. Beleza. Fazer aqui. Deixa eu ir liberando alguns itens já que eu vou precisar do barco. Então vamos atrás do barco, já ver se eu já libero aí o barco. Vamos ver aqui. Cadê o barco, cara? Aqui. Jangada. Nós vamos precisar de couro, fibra e madeira. Couro, fibra e madeira. Vamos fazer aqui alguns itens aqui também, cara. Deixa eu ver o que a gente consegue fazer aqui. Acho que eu já fiz a picareta. Não fiz? Não. Não fiz ainda a picareta. Vamos fazer o machado. Fazer todos os itens que a gente precisa, cara. Lembrando que com mil de dano, eu só de olhar pra pedra já destruo tudo, cara. Dá uma era pra vocês verem. Só de olhar pra pedra o bagulho já fica louco, mano. Vamos fazer... Deixa eu fazer aqui os cinco. Fazer o machado. Fazer isso aqui. Vamos ver o que eu vou fazer. Deixa eu fazer umas flechas aqui. Fazer umas 100 flechas. Só pra gente ter uma... Uma garantia que tudo vai dar certo, cara. Habilidade de fabricação, cara. Colocar uns 250 de habilidade. Ah, vou colocar aqui. Fortitude. Beleza. Pensei que a gente ia conseguir já fazer tudo certinho, cara. Caraca, olha a velocidade da flecha, mano. Pensa na moezinha rápida. Boa. Agora é a hora, velho. Agora é a hora da gente pegar... E ir atrás do couro, né. De fibra e as outras coisas ficam fáceis. Agora eu preciso achar um bicho pra gente matar. Pra gente pegar o couro. Logicamente. O couro sempre vai estar nos ajudando muito, cara. Deixa eu ver aqui. Ó o ovo, cara. A greve acabou e o carro do ovo, graças a Deus, cara. Começou a passar na vila, mano. Carro do ovo passando é uma alegria constante pra gente, mano. Mano, imagina faltar ovo, velho. Que loucura. E aí não dá, né, cara. Sem ovo não dá, mano. Ai, meu Deus. Ah, pensei que era um... Um raptor, mano. O que aconteceu, cara? Pegar a couro aqui. Ah lá, o Dilo tá ali. Ele tava atacando. Vamos sair fora do Dilo. Vamos fazer o nosso barco. E já vamos partir pra fazer alguma coisa, velho. Deixa eu ver aqui. Boa. Pegando madeira. Agora vamos ver se eu já consigo fazer o barco pra gente já... Ó o barco a gente consegue fazer. Beleza, galera. Já tamo com o barco. Já tamo com os itens necessários pra tá atravessando. Por que você quer atravessar, metade? Porque eu quero fazer na ilha. Eu quero fazer em uma dessas ilhas aí. Particularmente naquela ilha ali, ó. Tá vendo? Aquela ilha ali é onde eu quero fazer minha base, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos atravessar aqui. Vamos ver o que acontece. Deixa eu ver aqui. Aí, boa. Vou colocar o barco aqui. Boa. Colocamos o barco. Agora é só dirigir a jangada, mano. Espero que eu não seja atacado até chegar lá, né, mano? Porque tem aquela baleia filha da mãe. E nisso daí a gente precisa sair fora. Se ela me atacar, não dá nada. Se eu atravessar lá, mano, já era. É lá que eu quero. Aquela ilha ali, ó. Temos aí ali depois do lado aqui. Mas eu quero essa, cara. Eu só não posso ser atacado, cara. Vamos lá. Tentando não ser atacado. Tentando não morrer. Colocar em primeira pessoa aqui. Pelo menos a gente já tem uma visão ampla do mar, cara. E eu tô quase morrendo, velho. Deixa eu ver aqui. Mano, olha o carro do ovo, velho. Olha o carro dos ovos, velho. O carro do ovo passou correndo. Minha mulher correu lá pra comprar, mano. Não deu nem tempo. Saiu correndo. O carro do ovo. Mano, mano. Nossa, mano. É foda, mano. O carro do ovo, ele passa muito rápido, mano. Mas vamos lá, cara. Vamos encostar ali. Vamos encostar ali. Vamos ver se a gente consegue. É aqui mesmo, galera. Que eu quero fazer a base. Aquela árvore ali. A árvore do rei leão. Né? Aqui a árvore do rei leão. Parar aqui mesmo. Boa. Nosso barquinho já aqui de boa. E vamos que vamos, velho. Deixa eu ver aqui. Ah, mano. Será que é um carno aqui? O que é isso, velho? Um trike level 45 ali que enfiou a cabeça lá, mano. Tem outro trike ali, level 85. Depois a gente... Ah, mano. Fiô minha, cara. Aqui tem vários bichos deserbivos que a gente vai estar utilizando depois. Isso é muito bom pra gente. Pô, metadeira. Tu vai fazer a base aí mesmo. Cara, eu gosto desse lugar aqui. Que eu, em uma série, em uma das séries que eu comecei e não terminei, como sempre, né? Eu fiz a base aqui. E é um lugar muito bom pra gente estar, vamos dizer assim, fazendo nossos itens, nossos recursos, né? E eu particularmente gostei muito do lugar ali. Eu vou estar fazendo a base aqui sim. Deixa eu já começar aqui já nos preparativos pra liberar os itens de pedra. E a gente já vai pegar, já vai fazer uma 4x4 aqui. Que boa, cara. Nossa, pesado. Sério mesmo? Deixa eu ver aqui se eu libero já as coisas de pedra. Porque eu acho que eu já tenho pra liberar. Vamos lá. Vamos lá embaixo lá, que aí a gente já libera. O coxo de alimentação, com certeza. Aqui. Aqui. Smith. Tesourinha pra nós fazer uns cortes de cabelo maluco. Vamos lá. Boa, galera. Ó, já estamos aqui, ó. Isso aqui pra gente tá utilizando. Deixa eu ver aqui. Ah, bom. Eu acho que eu já tô liberando o básico do básico que a gente precisa, né? Armadilha de urso que a gente vai precisar pra tá, né? Prendendo alguns bichos, né? Pra gente tá... Isso aqui não. De adobe eu não vou precisar. Isso daqui. Ah, o portão gigante, né, mano? Que logo, logo a gente vai ter que fechar de bermude isso aqui. Metal, vai começar tudo de novo. Cara, isso aqui... Vamos dizer assim que, como eu havia dito pra vocês, as séries terão fim. Começo, meio e fim. Eu prometo pra vocês, tá? Pode ficar sossegado, galera. Não vamos... Não vamos deixar as séries morrer. Vamos continuar com as séries aí. Metal. Deixa eu ver aqui. Ó, de metal eu vou liberar tudo, cara. Escadaria de metal. Sela de carno, que isso aqui é muito importante. Sela de baryonyx. Deixa eu já liberar a sela de piteiro, que eu acho que é algo que a gente vai precisar daqui a pouco, cara. Ultraraptor. Piteiro. Beleza. Já temos aqui alguns itens, galera, pra gente já começar. Né? Estou pesado, como sempre. Vamos liberar mais um pouco de peso. Mais um peso. Estamina. Comina. Vou deixar com mil de dano, cara. Não adianta eu querer colocar muito dano. Mas a vida eu posso aumentar mais, cara. Vou deixar com bastante vida. Eu sei que eu estou quase morrendo. Já estou no level 80. Por que que está indo tão rápido? Pelo fato da configuração do servidor, tá, galera? Vocês que nunca configuraram. Eu sei que tem muita gente que já configurou o servidor. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer 22. Vou fazer isso aqui. Mano, fiz duas portas sem necessidade. Mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu pegar palha. Com certeza é algo que a gente vai precisar. Palha. Pedra. E madeira, cara. Vamos lá. E tem uma fiome ali louquinha, cara. Vamos lá. A gente vai fazer aí um 22. Então eu preciso... 22. Vamos ver aqui. 22 tetos, então, para a gente estar finalizando. Tem 16 tetos ali. E a parede eu vou fazer também um tanto bom aqui. Sempre o início é bem complicado, galera. Mas logo, logo a gente vai estar adaptando tudo certinho aí. Boa lá. Tá vendo? Já estamos com o sistema. Da nossa fundação. Carro do ovo não passa mais, né? Tá na roça, mano. Basicamente é isso. Sem carro do ovo. Depois eu vou estar chamando o pessoal para estar jogando aqui. Quem quiser vir jogar. Como eu havia dito. Opa. Hoje vai ficar 24 horas aqui tentando ver como é que vai a disposição. Se vai rodar, se não vai. Entendeu? Não vai ter esse negócio de... Ó, tem que ser assim. Tem que ser assado. Tá ligado? Vamos tentar fazer o negócio. São mais duas no caso. Então eu posso colocar mais uma aqui. E mais outra aqui. Beleza. Boa. Agora eu vou pegar isso daqui. E jogar aqui. Boa. Vamos jogar a porta, né? Vamos fazer um design bem bonito. Um design bem arrojado. Algo um pouco assim mais inovador, né? Mano. Você é louco? Algo inovador. Tô parecendo aqueles caras que faz... Como é que fala? Que faz design de caralho inovador. Tá, inovador. Tudo inovador aqui. E vamos fazer a nossa base. Tá? Tudo inovador. Tudo coisa linda. E vamos que vamos. E é assim que funciona, cara. Já estamos terminando aqui. Logo logo a gente termina. A área inovadora. E vamos que vamos, velho. Deixa eu ver aqui quanto que falta aqui. Vou fazer mais 16, mais 5. Mais 5. Aqui, vou fazer 40 sim. Com certeza. Vou fazer as 40 paredes. Que é o que a gente vai precisar. A parede eu vou colocar aqui. O teto eu vou colocar ali. Caraca, velho. Tem muita coisa pra gente... Eita. Vai. Deixa eu fazer tudo primeiro. Depois eu mexo aqui. Vamos esperar aqui. E vamos com calma, né? Paciência. Tranquilidade, né? Pra não ter dor de cabeça. Pra gente não ter nada de diferente. Deixa eu ver aqui. Bom, galera. Agora... Ah, mano. Sempre eu erro uma parede. Isso aí é normal, não é? Você já tá acostumado a eu errar parede aí no meio do gameplay, não é? O pessoal já tá falando assim, mas tu sempre erra uma parede, cara. Isso aí parece que é algo assim que você não tem como. Você não tem como. Você sempre erra as paredes. Tá? Eu sou muito noob, cara. Bom. Ah, galera. Mais uma coisa que eu queria falar pra vocês. O servidor PVP. Que é um servidor PVP bacana pra estar jogando. Pra estar curtindo com seus amigos. É o servidor do Roniel, galera. Isso mesmo, Roniel. Vou tá deixando aí um nome pra vocês. O servidor que se chama Amigos do Arc 15X. Tá? Basta procurar por esse nome que vocês vão tá achando esse servidor bacana pra estar jogando. Lembrando que o servidor é PVP 24 horas. Não tem esse negócio aí. Não tem shabu. O bagulho é PVPzão mesmo. E, mano, quem quiser entrar lá dentro, lá entra, cara. Mas tu tá jogando lá, cara? Eu tô, mas não tô, cara. Eu tô dando um apoio pra ele lá. Tô dando umas dicas. Tô configurando o servidor da forma que ele pede. Eu vou configurando. Vou ajudando. Mas, assim, cara. Eu não sei como que eu vou fazer. Se eu vou continuar jogando. Se eu vou jogar com ele. Eu não sei, cara. Tem muita coisa ainda pra mim fazer. Porque, mano, PVP... PVP a galera já curte zoar. Imagina no PVP... PVP a galera já curte zoar. Imagina no PVP, galera. Ah, então você ia entender, né, mano? Deixa eu ver aqui se tem uma caminha pra eu fazer. Cadê a cama, cara? Preciso fazer a cama. Vamos liberar agora os itens. Necessários. Que é isso aqui. Bom, galera. Isso daqui vai ser necessário. A clava. Isso aqui. Pincel que eu vou pintar uns par de bagulho. Pincela de carbonemes. Que é quando tiver o PVP pra gente fazer o esquema. Deixa eu ver aqui. O que mais? O que mais? O que mais? Eu liberei a cama, cara. Ah, liberei a cama. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, galera. Já estamos aqui. Já temos aqui. Dá pra mim fazer o boomerang, cara? Eu quero ver o boomerang, como é que funciona, velho. Cadê o boomerang? Boomerang é na mão que a gente faz? Deixa eu só ver aqui onde é que a gente faz o boomerang. Galera, só pra mim ter uma noção. Vamos ver aqui. Requer dois pontos de engano. É, de fai na mão. Só que é com areia, cara. Não entendi, cara. Por que vai usar o boomerang e fazer areia, cara? Olha aí, ó. Vai areia. Não entendi, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, já estamos com alguns itens aqui necessários pra estar domando nosso primeiro piteiro. Vamos domesticar sim, cara. Sinto muito, mas vai ser assim que vai funcionar, cara. A gente vamos domar o nosso primeiro piteiro agora, tá? Vamos precisar matar alguns dinos aí? Vamos, mas não agora, né? Pra gente tá fazendo a... A nossa... Ah lá, cara. Tem um piteiro ali embaixo. Tem um piteiro lá embaixo. Eu vou descer lá embaixo. Ui, quase, hein? Quase, hein? Descer aqui. Descer aqui. Ô, aqui não vai, cara. Ah, aqui vai, aqui vai. Ah, mano. Level 20, cara? Não, 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 não. Level 20, não. Eu não quero level 20, não. É, eu acho que eu vou ter que querer agora o level 20. Como é que eu vou subir lá, cara? Só se eu der uma... Ah, aqui, ó. Eu acho que eu vou dar uma volta aqui por riba. Quem sabe, né, galera? Se a gente acha algum. Level 20 é muito pouco, né, mano? Vamos ver se a gente acha um level mais alto. Só pra gente... Pô, menos um level 50 a mais, né? 50 a mais. Ó, 50 a mais, cara. Level... Level... Ah, tu pra cacete, cara. Vamos aqui. 140 tá bom, eu acho. Pronto. Já desmaiei, cara. Com nós é assim, mano. E agora eu vou tacar é prime nele, mano. Como assim, metade? Ô, fi. Aqui é vida louca, mano. Aqui é vida... Ai, 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 ai. Aqui é vida louca, mano. Vamos ver o level desse cara. Ai! Vamos ver o level desse cara aqui. Levo 25, mano. Eu acho que eu consigo matar ele. Eu acho que eu consigo... Cara, eu tô sem comida. Tô, 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 tô expondo, né? Tô me expondo. Preciso subir o level aqui. E eu preciso de prime, mano. Vamos lá. A comida tá subindo. Bom, mano. Agora é a hora. É a hora da verdade, mano. É a hora da verdade. Sai daí, velho. Mano, vou na flecha. Vou na flecha. Ah, não pegou. Ai, pegou. Aê, mano. Prime. Prime Meat. Ai, quase matei o piteiro, velho. Quase matei o piteiro, mano. Optimus Prime, cara. Vamos lá, vai. Abre o inventário, cara. Deixa eu ver aqui. Boa, mano. Agora sim, hein. Olha lá. Olha lá. Já foi tudo as Prime. Bichinho vai comer uma ali daqui a pouco. Deixa eu tirar esse negócio daqui, mano, da mão. Você não tá ligado a cena, né, mano? Se eu consigo já fazer a sela dele. A sela dele tá faltando Kitina, mano. Enquanto ele tá ali deitadinho, nós vamos atrás de Kitina. Tem aquele... Aquele bagulho... Onde que tava o barco meu, cara? Porque é o seguinte. Tinha um barco meu, aqui. E tinha um trike com o rabo enfiado dentro. Aí, ó. Eu preciso só olhar. Ah, mano. Vai aqui mesmo. Ah, mano. Peguei 21 Kitina só. Que isso, velho? 21 Kitina. Vamos ver quanto tá faltando agora? Não, não é o mapa, mano. É isso aqui. Não, também não é isso aqui. É isso aqui, mano. Boa. Tá faltando só a Kitina, cara. Tá faltando só pouco. 20, 20 e poucos Kitina ali. Comida tem. Tomar um golinho de água. A água tá no talo. E você aí? 130. 140. E você comeu uma Prime até agora, cara. Que isso, velho? Come logo esse negócio aí, mano. Espero que as Primes... Prime aguente, né, mano? Enquanto isso, eu preciso ir atrás de Kitina, Keratina, Chitina e Regaçatina. Vamos lá, mano. Se a gente acha alguma coisa por aí. Tem uma caverninha aqui? Às vezes tinha bicho escondido aqui, mano. O problema é a minha vida, cara. Minha vida tá no talo. Eu tô com a vida normal. Qual que é o seu level, mano? 90, mano. Será que vale a pena tentar fazer alguma coisa ali? Vamos ver aquele Trike ali. E aí, Trike? 85, mano. Cara, e agora, hein? Vou tentar, mano. Mas primeiramente... Primeiramente... Preciso pôr a cama, né? Em algum lugar. Vamos ver aqui. Eu tô sem cama, né? Não sei se vocês notaram. Vou colocar a cama aqui. Só pra mim ter um lugar pra respawnar. E bora pro vídeo. Boa! Ha! Deu nem nega, hein, Trike? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê? Ah, mano. Que tino. Vamos lá. Aê, doidão. Aê, moleque. Aê, guri. Tamo aí com a nossa... Com a nossa... Com a nossa situação mais fácil, mais farta, né, mano? Vamos lá. Opa, e aí, cara? Tu não vai levantar, não, mano? Tá na hora de tu acordar, velho. É, eu acho que vai dar pras Primes ajeitar, mano. Mas é o seguinte, cara. Vou tá finalizando o vídeo, né? Pra gente tá deixando tudo certinho. Ó, level 140. Tá? Um level bom, um level alto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. Aquele favorito pra ajudar a gente na divulgação, mano. E o principal, cara. Vamos participar aí do servidor. Vamos curtir com a gente. Mas, mano. Entendo, tio Metallica. Que não é tão simples assim manter um servidor hosteado pelo PC. Significa que possa ser que tenha quedas, né? Que tenha alguns problemas. Mas eu vou tentar não deixar ter problemas, beleza? Então tamo junto, é nóis. Valeu, MetalGamer, com mais um vídeo pra vocês. E vamos no ânimo. É nóis. Mas, vamos lá.